A novela vai começar Porque numa cidade muito distante Morava um velho Esse velho Ele morava em uma cidade bem distante Mas a casa dele era Uma igreja Cadê o velho? Meu Deus Mas ninguém morava lá E você deve estar se perguntando O que que é isso minha gente? É a macumba dele Aqui está apagada E aqui também Isso aqui é o coelho dele É o coelho dele minha gente Fazendo aqui Fazendo aqui Eu sou a ti meu amigo O que que é isso? Como assim? Como assim? Como assim gente? Como assim? Meu Deus A minha macumba Uhra Não Meu filho Depois que isso aconteceu Ele nunca mais voltou DADURO 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 DRIVE YOUR HEART UREUREURE